Opa, amigos do Portal J124 horas, bom dia, amanhã do dia 5 de outubro, uma terça-feira, gente, desde a última sexta-feira, né, sexta-feira, sábado, o negócio tá meio chafurdado, tá meio agoniado, e hoje a gente tem três assuntos em mente, assuntos sérios, mas como os três precisam de uma pequena investigação, eu vou protelar mais um pouquinho esse assunto. Deixa eu só tirar uma pequena reflexão do episódio de ontem, que foi a falta das redes sociais. Eu me deslocando para a Teresina e percebendo que as mensagens que eu estava mandando, não estava recebendo, aí logo depois meu filho ligou para dizer, olha, o WhatsApp tá fora e tal. Como vocês sabem da importância dessa rede social para o nosso trabalho, imagina o que aconteceu no primeiro momento, né, a minha preocupação com a qualidade do JC, mas no mesmo instante, no mesmo instante, eu pensei o seguinte, a vida sem o WhatsApp é ruim, agora o WhatsApp sem a vida é péssima, não tem palavras. Então, imediatamente, o que foi que eu fiz? Fui para o meu sossego, prossegui no que eu estava fazendo, retornei de Teresina ontem, cheguei para a volta da meia noite, o WhatsApp já estava normal. Sabe o que eu fiz? Fui descansar um pouco. A minha vontade, o ímpeto foi de correr para atualizar o JC, porque estava atrasado, estava com a notícia de ontem. Aí eu digo, rapaz, peraí, meu amigo velho. Em momento algum, o JC pode ser mais importante do que o temístrofes. É importante? É. É prazeroso? É. É cansativo? Também. Mas é feito pelo temístrofes. Erros e acertos, qualidades e defeitos, são produzidos pelo temístrofes. Então, em qualquer circunstância, o temístrofes tem que vir antes. Tem que vir antes. Então, você que ficou perdido, agoniado, se sentiu no mato, sem cachorro, porque ficou sem suas redes sociais, me convido a pensar da mesma maneira. Você existia muito antes nas redes sociais. E a turma da minha geração, essa é que existia mesmo. Entendeu? Essa é que existia mesmo. Eu sou do tempo do telegrama, do carteiro na porta. Um tempo muito bom. E que, de vez em quando, a pandemia nos convida a voltar. O telefonema, onde você ouve a voz ali direta, ouve e é ouvido. É diferente do WhatsApp, que você manda uma mensagem e a pessoa vê horas depois. Às vezes, vê no mesmo instante. Mas, via de regra, custa a ver. Não tem aquele diálogo saudável. Então, gente. O plano de ontem é que, a princípio, para mim, foi um problema. Mas que depois foi uma solução. Eu me lembrei uma certa vez. Deixa eu só rapidinho aqui para encerrar. Eu fui assistir a um show do grande cantor, compositor, paraquedista, músico, Valdones. Lá em Teresina, lá na praça. Pedro II, onde eu curti muito a minha juventude. Mas isso foi agora, já, depois do JC. O que acontece é que eu não tinha levado carregador de bateria, de celular, carregador portátil. E o celular estava com a carga bem baixinha. Aí, eu cheguei lá, o show começou, eu comecei a fazer uns vídeos gravados. Com medo que ia ao vivo a reação. Fui gravando. Quando vi que a bateria não ia mais suportar, foi o que eu fiz. Parei a gravação. Gravei uns 5 minutos, mais ou menos. Parei a gravação. Guardei os celulares no bolso. E sabe o que eu fiz? Fui curtir. Curtir. A música lá e tal, aquela coisa toda boa demais. O cara toca divinamente bem. Então, graças à falta de bateria, no meu celular, eu curti o show na íntegra. Com inserção dos 5 minutos que eu gravei. Aí você pode perguntar, mas gravando eu não curte? É diferente. É diferente. Quando a gente está aqui fazendo a imagem, a gente se preocupa com quem está em casa. Com a qualidade do que vai ser visto por quem está em casa. O melhor ângulo e tal. Não dá nem para a gente dançar. Porque se dançar, balança a câmera e tira a qualidade. Então, a partir do momento que a bateria não ia machucar em lugar nenhum, que eu fechei o celularzinho, botei no bolso e fiquei só curtindo ali, foi show de bola. Então, duas situações que a falta da tecnologia tirou de cena o JC, entrou em cena o Temístrofes e foi maravilhoso. Estou contando isso para que vocês façam também. Não esperem a pane. Isolem por 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E vá curtir a sua vida como ser humano. Aquele aperte de mão que agora já está podendo até baixo, que já vão tirar, o governador já vai tirar do Natal. Enfim, não deixe de ser humano. Não faça com que a tecnologia tire de você a sua essência. Tá bom? A lição que eu aprendi no episódio de ontem, mas que vai servir para a vida inteira. Muito obrigado. Hoje eu estou naquela do chuta para o pênalti e corre para o gol para parar. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 124 horas com você.